Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que pode ser descontado do salário. Quer saber um pouquinho mais? Então acompanha esse vídeo aqui. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram contabilidade tv business. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Para que não existam descontos abusivos, as leis trabalhistas deixam bem claro o que é que pode ser descontado do salário. Para os gestores profissionais do setor financeiro é de extrema importância que todas essas regras aí sejam observadas ao pé da letra. Para que não tenha nenhum tipo de multa ou surpresa jurídica lá no futuro. Os princípios de proteção salarial estão escritos lá no artigo 7, incisos 4, 6 e 10 da nossa Constituição Federal de 1988. E é ela que garante ao trabalhador a devida proteção na remuneração do trabalhador. Consequentemente, qualquer desconto que é feito de maneira indevida caracteriza-se como crime. Portanto, é bom que você fique de olho como que age aí a sua empresa, para que ela possa agir da forma mais correta possível em todas as ocasiões. Vou falar um pouquinho aí sobre os descontos que a lei permite. Antes de tudo, é importante dizer que o artigo 462 da CLT proíbe qualquer desconto no salário do empregado. Salvo aqueles que são previstos em lei. Por exemplo, quando tem algum adiantamento ou quando se cobra algum dano causado pelo empregado. Sabendo disso, vamos conhecer aí quais são os descontos permitidos por lei. O primeiro deles aí são as contribuições previdenciárias. Cabe aos empregadores descontar a contribuição previdenciária dos seus empregados. As alíquotas podem ser de 8%, 9%, 11% de acordo com a faixa salarial do trabalhador. Esse recolhimento é obrigatório e se não recolher pode causar multas para a empresa. Um outro desconto permitido é o imposto de renda. As empresas, na verdade, são obrigadas a fazer o desconto do imposto de renda retido na fonte. Esse desconto deve ser feito todos os meses e devidamente indicado no lerite do trabalhador. Um outro desconto que é permitido e é bastante comum é o aviso prévio. Isso acontece quando o empregado descumpre o período de aviso prévio. Seja ele completo ou em parte, o empregador tem permissão sim para poder descontar isso aí. Um outro desconto bastante comum é a contribuição sindical. Esse aí é um desconto anual de todos os trabalhadores a título de contribuição sindical. Vamos falar um pouquinho aí sobre suspensões. Quando a empresa aplica suspensões disciplinares ao seu empregado, como por exemplo aí no caso de falta sem justificativa, pode haver sim desconto em folha de pagamento relativo aos dias não trabalhados. Um outro desconto bastante comum que é permitido é o empréstimo consignado. Caso haja autorização prévia do empregado, pode haver sim descontos direto em folha de pagamento, no caso aí de empréstimos consignados, financiamentos, uso de cartão de crédito e até operações de arrendamento mercantil. Mas é importante lembrar que esses descontos só podem ser feitos por instituições financeiras ou instituições de arrendamento mercantil. Sua empresa em hipótese alguma pode descontar em relação ao empréstimo que ela tenha feito aí para você, uma vez que ela não é uma instituição financeira. O que as pessoas confundem muito é o vale. O vale é um adiantamento, então ela pode descontar porque ela te adiantou o salário. Já empréstimo consignado é outra coisa, só pode ser descontado aí por instituições financeiras. Tem também o desconto do vale transporte, que é 6% aí do salário do trabalhador, excluindo-se os adicionais. Trata-se aí de um benefício opcional e que deve contar com o aval do empregado. Existe também a opção de descontar o vale alimentação. O desconto do vale alimentação pode ser de até 20% do valor do benefício concedido ao empregado. Para isso, a empresa precisa ser cadastrada no PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Em casos excepcionais, pode haver também o desconto de um contrato coletivo. Esses aí são feitos em acordos e convenções coletivas. Nesse caso, é o empregado que precisa desautorizar ou opor-se, caso não queira que seja descontado. Informando às entidades uma carta escrita do próprio punho e devidamente assinada. E agora eu vou falar o último desconto que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo, que é o desconto de pensão alimentícia. Esse aqui só vai acontecer quando tiver uma ordem judicial, que determina que o empregado tenha descontado diretamente do seu salário os valores referentes à pensão alimentícia que ele deve. Vale lembrar que tudo isso que eu trouxe para vocês aqui no vídeo são hipóteses previstas em lei. Existem outros casos também que podem vir a acontecer. Mas nesses casos excepcionais, que são exceção da regra, eu recomendo que você procure um advogado trabalhista para poder discutir. Afinal, cada caso é um caso. Esses aqui que eu trouxe no vídeo são o geralzão. Existem outras exceções também que você tem que analisar. Então, procure um advogado trabalhista para evitar um erro. É de fundamental importância para o empregado e para o empregador estar atento a todos esses detalhes que eu trouxe aqui nesse vídeo. Uma vez que, se caso tiver algum erro, você pode até levar multa. Fora a dor de cabeça de ficar lá se explicando judicialmente. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Para mais vídeos como esse, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. No final desse vídeo, eu vou deixar uma foto minha aqui no canto inferior para você clicar e inscrever-se aqui no canal. Do lado esquerdo, eu vou deixar uma outra fotinha para você clicar e inscrever-se no meu outro canal. Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de contabilidade a gente vive. E no canto direito, eu vou deixar um link para você acessar o próximo vídeo. E agora eu estou indo embora. Agora, por favor, não implora. Porque o homem não chora. E até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto